Na reta final da COP29, o Brasil assume o papel de liderança para destravar as negociações e chegar a um acordo especialmente em relação ao financiamento de ações contra as alterações climáticas. O presidente da COP29, Mukhtar Babaev, formalizou em Baku, no Azerbaijão, no início da semana, um pedido de apoio ao Brasil e ao Reino Unido para mediar as discussões. Negociadores brasileiros e britânicos foram convocados para facilitar o diálogo entre quase 200 países. Além de futuro anfitrião da COP30 em Belém, o Brasil foi escolhido pela competência da diplomacia em resolver impasses em conferências climáticas. É um reconhecimento da nossa capacidade negociadora. Eles acharam que seria uma boa ideia esses dois países ajudar a encontrar o equilíbrio final das decisões. Precisam de uma série de decisões. Algumas interessam mais a umas partes, a outras as outras. E nós vamos tentar equilibrar que todos tenham as decisões que querem levar dessa COP. A convocação dos mediadores especiais sinaliza que ainda há muito o que se resolver antes do documento final da COP29. A resposta que as delegações queriam na cúpula das 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia, realizada no Rio de Janeiro, foi dada. A declaração política final reconheceu a necessidade de ampliar os investimentos em ações para combate às mudanças climáticas. O que nós vimos agora vindo lá do Brasil é que os sinais foram positivos. Os 20 países mais ricos do mundo mandaram um sinal positivo dizendo que estão dentro do Acordo de Paris com a meta de evitar que a temperatura aumente mais de um grau e meio até o final do século e que é preciso aumentar em muito o financiamento climático global que hoje está na ordem de 30, 40 bilhões por ano, sendo que o compromisso estabelecido há mais de uma década atrás era de investimentos desses países ricos nos pobres de 100 bilhões de dólares por ano. Eles só estão destinando algo como um terço, mas a expectativa aqui é que isso subra para trilhões. E se o Brasil é protagonista nas mesas de negociação aqui em Bacu, no prédio onde está instalada a chamada Zona Verde não é diferente. O Ministério do Turismo montou um estande em parceria com o SEBRAE para apresentar as belezas e os atrativos do país, além de promover debates sobre temas como turismo sustentável. Tudo de olho na COP30 no Brasil. Estamos dando uma provinha do Brasil, do que se pode esperar para o próximo ano, para a COP30, para a COP da Floresta, a COP do Brasil, a COP da Amazônia. Estamos todos de braços abertos, prontos para discutir preservação da natureza, colocar as boas práticas, as boas experiências do governo brasileiro, sobretudo na área do turismo, no ano que vem.